Olavo Bilac, In Extremis Nunca morrer assim Nunca morrer num dia assim De um sol assim Tu desgrenhada e fria Fria Postos nos meus os teus olhos molhados E apertando nos teus Os meus dedos gelados E um dia assim De um sol assim E assim a esfera toda azul No esplendor do fim da primavera Asas tontas de luz cortando firmamento Ninhos cantando Em flor a terra toda O vento despencando os rosais Sacudindo o arvoredo E aqui dentro o silêncio E este espanto E este medo Nós dois E entre nós dois Implacável e forte Arredar-me de ti cada vez mais A morte Eu Com o frio a crescer no coração Tão cheio de ti Até no horror do derradeiro anseio Tu Vendo retorcer-se amarguradamente A boca que beijava tua boca ardente A boca que foi tua E eu morrendo E eu morrendo Vendo-te E vendo o sol E vendo o céu E vendo Tão bela Palpitar nos teus olhos, querida A delícia da vida A delícia da vida A delícia da vida